Só abrir aqui a mensagem do Simão, que tá dizendo que ele comprou o multímetro digital, sabe aonde? Na Ritec, mandou a foto lá, né? Olha que legal, ó. Show de bola, Simão! Que aparelho bacana, hein, Simão? Parabéns, meu amigo! Parabéns à Ritec também, valeu! Obrigado pela foto, viu, Simão? Show de bola, equipamento de nota 10, né, meu amigo? Valeu, Simão! Obrigado, viu?